Estrada branca, lua branca, noite alta, tua falta, caminhando, caminhando, caminhando ao lado meu. Uma saudade, uma vontade tão doída, de uma vida, vida que morreu. Estrada, passarada, noite clara, meu caminho é tão sozinho, tão sozinho a percorrer, que mesmo andando para frente, olhando a lua tristemente, quanto mais ando, mais estou perto de você. Se em vez de noite fosse dia, e o sol brilhasse, e a poesia, se em vez de triste fosse alegre de partir. Se em vez de eu ver só minha sombra nessa estrada, eu visse ao longo dessa estrada, uma outra sombra a me seguir. Mas a verdade é que a cidade ficou longe, ficou longe da cidade, se deixou meu bem querer. E eu vou sozinho, sem carinho, vou caminhando o meu caminho, vou caminhando com vontade de morrer.